Música Vamos que vamos, né? Vamos, espera, né? Ok, galera, beleza? Essa casal se chama Geração Coca-Cola Música 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 E os bichos do mundo social, o senhor abatiu a presença, os cumprimentos em cima de vocês. Somos de tradução, os cumprimentos em diálogo, somos uma nação, os cumprimentos em cima de vocês. E os cumprimentos em cima de vocês, somos cumprimentos em cima de vocês. Somos de tradução, os cumprimentos em cima de vocês. Somos de tradução, os cumprimentos em cima de vocês. Somos de tradução, os cumprimentos em cima de vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.